Bom, Lari, esse mês a gente tem o especial jeans na revista, né? Temos, mês de maio. Pra Batalha das Editoras, a gente também trouxe esse tema de uma forma inusitada, que é como usar o jeans sem ser a tão óbvia calça jeans. A calça jeans. Eu compus com uma calça, pantalona gigante. E aí, na verdade, quando você pensa nesse look oversized, você pensa que não vai dar certo, porque são proporções grandes no mesmo look. Pra ter o equilíbrio, eu coloquei uma blusa justa, então ele deixa a proporção mais sequinha embaixo. Eu trouxe aquela jaqueta jeans maravilhosa da Miu Miu, sabe? Uma super oversized. Eu acho que sei, não tenho certeza, na verdade. Ela é maravilhosa. Uma peça não faz um look, né? Mas tudo bem, continua. Não, calma. Agora eu vou arrasar mais. E aí, pra não ficar um look tão tomboy, tão masculino, eu quebrei com um salto, uma botinha de salto bico fino, que deu esse equilíbrio do look também. Entendi. E pra finalizar, eu coloquei um óculos da Dior azul lindo. Então, eu criei um look oversized navy. Então, essa é a minha proposta. O look ficou incrível. É um look nada casual, é super usado, mas eu acho que deu certo. Eu acho que vocês vão amar, acho que tu vai amar, todo mundo vai amar. Ficou lindo. Eu não sei se eu vou amar, não. Mas o meu também é muito usado, na verdade. Conta. A minha peça tema era a saia jeans, né? Como deixar a saia, enfim, moderna e com a minha cara. Comecei por um body, né? Vinho. Sobrepus um vestido com uns efeitos de listras incríveis da Print. Acho que você já viu esse vestido. E ele é midi, quase longo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a saia por cima dele. Então, criou um efeito incrível. A saia em cima do vestido. Exato. Você não consegue imaginar, né? Claro, porque é clássica, né? Enfim. E o que vai deixar meu look ainda mais maravilhoso são as sandálias. Hum, que sandálias? As sandálias statement do verão. Aquela sandália rasteira da Louis Vuitton, pesada, que tem os metais na frente. Sei. Que se você dizer que não gosta, tá mentindo. E vai criar um efeito bem interessante, assim, porque ela vai ficar confortável, o vestido é mais festa, a rasteira compensa, então ela não vai ficar muito arrumada, vai ficar bem fashionista. E aí, assim, pra arrematar o look, três anéis na mão direita, só pra dar um toque ainda mais fashion. Não, parece interessante, mas o meu look vai ganhar. Eu duvido que vai ganhar. Duvido. Botem mim. E aí E aí E aí E aí E aí